Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo eu tô tentando pra vocês a armadilha mais fácil do Minecraft Eu vou construir ela aqui rapidinho para vocês poderem ter uma dimensão aí do assunto Eu vou tentar construir, mas eu não sou um bom construtor, então não vai ficar tão legal assim Mas eu espero que vocês gostem e façam essa armadilha aí para os seus amigos aí Deixa eu ver, eu posso dormir aqui, onde é que eu tô? Ah tá Eu ainda não trouxe esse vídeo aí sobre espelhos, mas em breve eu vou estar trazendo Então eu acho que eu vou construir minha casa bem aqui Vou pegar alguns materiais aqui, é madeira Logicamente O slab, da mesma cor também Acho que eu vou querer esse aqui também Vai ficar bem legal E a madeira Vou pegar um tronco de árvore Dessa cor Seria melhor esperar anoitecer Ou amanhecer, né? Vou dormir aqui rapidão Então daqui a pouco eu volto com vocês Assim que eu acordar No último vídeo aí o som ficou bem baixo Por conta do celular Acho que o microfone desse lá tá com problema, mas Vamos lá construir a casa Eu vou colocar três blocos de altura apenas Aqui eu vou colocar isso E aqui a mesma coisa Aqui Deixa eu ver o aspecto Então eu vou colocar aqui Tá travando um pouquinho aqui, mas tudo bem Infelizmente eu não posso virar Vou colocar dois aqui E aqui vai ficar uma janela Tá travando demais aqui Pontinho Som noob mais Tudo bem aqui Só estou destruindo Só estou destruindo o chão hoje Bem, então eu vou fazer a cabana agora Aqui Pode dar essa parte do vídeo aqui rapidão Eu já volto com vocês Voltando aqui com vocês Está aí o finalzinho aí Aí ó Muito bug mesmo nesse jogo Vocês podem ver aí O telhado ficou bem legal mesmo Eu gostei Gostei do jeito que o telhado ficou Mas agora nós temos outra coisa pra fazer Tem um extra cerca aqui Ou extra Eu não sei Deixar assim por enquanto Lembrando que o objetivo aqui não é a casa em si Mas sim o que vai ter dentro dela Pode ser Colocar só um baúzinho aqui Vou pegar alguns diamantes também Aí eu vou lá e tiro o baú também Mas fazer o que Baú, armadilha Pronto Pronto Colocar a porta bem aqui Eu acho que nessa versão aqui A porta não se quebra quando você tira o bloco de baixo Então isso vai ser favorável pra nós aí Colocar aqui Agora vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Ah, ela cai Infelizmente Então vou ter que mudar um pouquinho aqui a estratégia de novo Aqui Vamos deixar o buraco aí Tudo bem Esse jogo tá muito bugado É, não sei o que eu posso fazer É, mas tudo bem Então bora continuar mesmo assim Opa Chegamos lá o finalzinho aí Infelizmente eu esqueci de colocar o mundo aí de outro jeito Mas também dá sim Primeiro de tudo Lava Colocar aqui no finalzinho Opa Esse é o ruim de jogar pelo celular Esse jogo aqui trava demais Qualquer um Deixa eu ver Tá faltando lá embaixo Assim Assim Então agora nós vamos ver Então bora lá Então conferir isso aqui Não gostei tanto do resultado Porque a porta caiu Acho que é na 1.14 Que a porta não cai Mas bora Colocar uma plaquinha aqui Eu esqueci agora Como é que se vai pra outra Parece que não vai Que merda Aí eu vou colocar aqui E era isso aqui que eu queria Ela tá muito ruim Então bora logo testar Pra acabar logo com esse vídeo Tudo bem E olha só aí Pra conseguir ver o baú Mas mesmo assim ainda E vai lentamente pra morte Vídeo sem cortes aí pra vocês Eu ia fazer mais longo Mas infelizmente eu cheguei na camada Na última camada do jogo E olha só aí Já era É fácil de sair Eu tô no criativo né Mas tudo bem aí Deixa eu ver aqui Como é que eu saio Aí Placa inútil né Mas tudo bem Vocês podem fazer algumas alterações Aí no esquema da casa Porque essa daqui Ficou horrível Essa casa aqui ficou horrível Mas Tá valendo aí Até que eu gostei do estilo dela Mas tá aí Pra quem quiser copiar Eu vou deixar o vídeo por aqui E eu vou estar esperando vocês No próximo vídeo Sem demoras Tchau 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 Tchau